Querida, nós nos enganamos com o nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você como alguém se casou Eu pra vigar também fiz um falso casamento Amor, amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente valor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o cacho mais amigo O amor mais amigo Que é o pensamento Se ele estiver no pé de você o sentimento Responda no parto e chore em seu frango sem ti E quando está só tua prazer estão aí Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocupar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separados O rastro da vida E quando o rádio tocar a nossa canção Você foi o cacho mais amigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por cá de você o sentimento Responda no parto e chore em seu prato sem ti Depois de farçando abraço em seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocupar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separados O rastro da vida Não deixe que os olhos contem seus segredos